Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSolution iremos mostrar para vocês a linha completa de todos da PoliSolution. São todos pré-pronto que você compra, recebe numa caixa e com os quatro furos você instala na sua parede. É pré-pronto, não tem que receber e fazer montagem. Aqui você recebe e monta, pré-pronto. Então está aí, temos a linha alveolar com 1,9m de largura e a linha clique com 1m, 1,25m, 1,5m e outras medidas que iremos demonstrar aí sob encomenda. Cada tipo, uma solução diferenciada. Então está aí, todas as cores contemplando aí, você está vendo aí fotos aí que nós fizemos os todos em demonstração aqui na nossa empresa. E assim você está vendo azul, amarelo, vermelho, verde, verde refletivo, fumê refletivo. Ou seja, todas as cores que contemplam. Temos vídeos individuais para cada cor também. Então assim, de uma forma geral, estaremos apresentando para vocês esta linha. E assim você pode adquirir os materiais da PoliSolution aqui de Curitiba, diretamente de Curitiba e despachamos para todo o Brasil. Cada região, passe aqui as suas condições, o seu CEP, sua cidade e assim iremos atendê-lo. Então está aqui, a linha completa, uma linha maravilhosa, muito bonita mesmo. Você está vendo aí as imagens que estão rodando aí, você está observando. São cores especiais, são medidas diferenciadas, tudo com perfil de alumínio. Se você está no litoral, compre material com alumínio para não encherrujar. Então está aí, uma linha completa para você. Vamos lá. PoliSolution, soluções em policarbonato. Clique aqui embaixo, está vendo aqui o site. Ligue para nós, faça a sua encomenda, seja pelo Mercado Livre, pela loja virtual. E nós fazemos em condições especiais e despachamos para você em qualquer parte do Brasil. PoliSolution, soluções em policarbonato. Pegue e faça você mesmo.